Em agosto de 2020, lancei um vídeo aqui no canal cuja capa sugeria Aceita Aldo, e o título era uma proposta interessante para José Aldo. A situação era mais ou menos a seguinte, José Aldo vinha de três derrotas consecutivas e não tinha vencido ainda como peso galo, sua nova casa. E o equatoriano Marlon Vera, cheio de hype pela vitória sobre o até então invicto e muito popular Sean O'Malley, vinha o desafiando publicamente. Por mais que não fosse um cara com bagagem histórica ou muito bem ranqueado, era uma das lutas mais favoráveis que ele podia pegar. E tudo que o Aldo estava precisando naquele momento era de uma boa vitória para restabelecer a confiança, que nas palavras do lendário Mike Tyson, é tudo, é como mágica nos esportes de combate. Pois bem, dito e feito, Aldo aceitou o desafio, eles se encontraram e o brasileiro finalmente voltou à coluna das vitórias, que não frequentava desde fevereiro de 2019. Depois de bater o Vera, inclusive, o Aldo mandou muito bem ao chamar TJ de Lashaw, agora livre e leve e solto, da suspensão por doping para dançar. Duelo magnífico entre ex-campeões que tenho certeza qualquer fã gostaria de assistir. Mas aí no meio dessa história toda pintou um outro desafio, ainda mais suculento. Isso porque o Cody Garbrandt tinha pego Covid, perdeu a luta com o Davidson Figueiredo e como o substituto Brandon Moreno empatou, No Love ficou num limbo. Pra não ficar parado, o americano deu início a uma campanha ostensiva, desafiando Aldo em absolutamente toda entrevista que dava. E por isso que no dia 28 de dezembro de 2020, lancei outro vídeo aqui no canal com a capa Aceita Aldo, intitulado Uma Proposta Interessante para José Aldo Parte 2. Vejam bem, de Lashaw não luta há dois anos por causa do doping e tá desranqueado. Uma vitória sobre ele, por mais que cause impacto, não garante qualquer avanço no ranking. Já Garbrandt vem de vitória sobre o Rafael Assunção e ainda é o quarto da lista. O José Aldo é o quinto, então uma vitória confere algum avanço. Cold ainda é mais popular, tem o dobro dos seguidores do de Lashaw nas redes sociais. Tanto que mesmo tendo sido campeão por apenas 11 meses, ele tem praticamente o mesmo engajamento do José Aldo, que teve no topo por 5 anos. E o principal, acho que essa é uma luta muito melhor pro Aldo, que não tá com pressa, que é subir degrau a degrau até encontrar a sua melhor forma novamente. Já disse aqui antes, depois do Cold ter sido nocauteado 3 vezes em sequência, aquele caçador de cabeças agressivo e visceral escorreu pelas pernas. Garbrandt acabou virando um contra-golpeador tímido, prudente, meio traumatizado depois das experiências negativas, e o Aldo tem ferramentas pra explorar isso. Até se a gente pegar o retrospecto recente, ele lutou bem contra o Marlon Moraes, equilibrou a luta contra o campeão Pioterian até o quarto round, e foi inteligente pra passar pelo Marlon Vera. Pois bem, pelo visto, a minha sugestão vai sair do papel novamente, porque José Aldo e Cold Garbrandt já tem acordo verbal pra um confronto. Depois de meses e meses de assédio do americano e do seu empresário, Ali Abdelassiz, Aldo postou essa semana uma enquete no seu Instagram perguntando aos fãs, vocês querem ver essa luta? Aí, com 93% de sim, ele completou a legenda, assine o contrato, vamos lá, marcando Cold Garbrandt, Dana White e os matchmakers. Sim, sabemos que no UFC 2 só brigam quando 3 querem, e a diretoria precisa estar a bordo. Mas nesse caso, como TJ de Lachó já tá em rota de colisão com Cody Samhagan pra determinar o desafiante número 1 dos galos, José Aldo vs Cold Garbrandt a essa altura cai como uma luva e não atrapalha qualquer plano da empresa. Pelo contrário, se o No Love vence, vai com muita moral pegar o vencedor de Davidson Figueiredo vs Brandon Moreno 2, lá no peso mosca. Ou, de repente, se enche de confiança, se mantém no peso galo e vira um desafiante aí pro Piotr Rian, Jamão Sturlin, ou até fazer revanche com o de Lachó. Tem muita narrativa nas duas categorias. E se o Aldo vence, ele vai se encontrar aos 34 anos a uma vitória de outro title shot. É carreira reerguida. Então, eu sinceramente acho que é só uma questão de tempo pros contratos serem enviados às partes e o lutão ser publicamente anunciado. E vou dizer uma coisa aqui, sou mais José Aldo nessa, hein? 55 a 45 pro ex-campeão dos penas. Claro, na minha opinião. E vocês, o que acham desse confronto? Acham que Cold Garbrandt é a luta ideal pra José Aldo nesse momento? Ou vocês preferem, por exemplo, vê-lo lutando contra o TJ de Lachó? Ou até com o Rob Fonte, que é outro striker bem agressivo que chegou ali na zona do gargarejo dessa categoria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a 6 camisas do 6º round. Já saiu o foco quando eu mexo na camiseta. Mas voltando aqui, as 6 camisas, a minha aula sobre comunicação no final do mês. E pra participar de todo o nosso conteúdo, né? Os membros, os wrestlers All-American do nosso canal sempre estão participando aqui dos quadros do 6º round. Considere virar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Beleza? Ontem à noite eu falei sobre como o Dana White abriu completamente as pernas pra Habib no Magomedov. E vai fazer o possível e o impossível para trazer o Russo de volta. Nem que a categoria fique sem um campeão presente por muito tempo. E pra entender todos esses movimentos, é só clicar no link aqui do lado, né? Foi a resenha de ontem. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.